Liturgia do dia 9 de maio, São Pacômio, Evangelho São João 16, 16-20 Abra seu coração e convide Deus para entrar em sua vida, porque, quando Deus está na sua vida, milagres acontecem. Estamos unidos em hora só e a paz em nosso meio está, nessa certeza de fraternidade, invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos, Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Deus, concedem-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, 16, 16-20 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo, Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. E, eu vou para junto do Pai, diziam, pois, o que significa este pouco tempo, não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estais discutindo entre vós porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis se. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis-se, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da Salvação São Pacômio São Pacômio, 9 de maio Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, mesmo não tendo a dignidade dos santos, intercedei por nós, São Pacômio, para que, fiéis à doutrina da Igreja, possamos ser orientados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões, concedem-nos a pureza da vida, da mente e do espírito, o dom da oração e da penitência, da obediência e da fortaleza. Por Cristo, nosso Senhor, damos glória pela sua vida, e pelas vidas dos tantos monges que vos seguiram por amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Preces da Comunidade Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.